Olá, seja bem-vindo ao Templo. Que bom estarmos juntos na Igreja, na Casa de Deus. Lugar para oração, estudo da Bíblia, reunião de amigos e irmãos. Depois de alguns dias de distanciamento social, regressamos com cultos presenciais nos templos. E falando nisso, mesmo com as igrejas abertas, ainda são essenciais alguns cuidados para evitar qualquer contaminação pelo coronavírus. Durante os cultos e reuniões, mantenha os ambientes limpos e ventilados. Higienize sempre suas mãos e objetos de uso frequente. E não esqueça da máscara protetora. Evite aglomerações, respeitando o distanciamento social recomendado para a segurança de todos. A propósito, aquela recepção calorosa, com abraços e apertos de mão, deve ser evitada ainda por um tempo, tudo bem? E muito cuidado com as crianças. É importante que elas estejam sempre acompanhadas dos responsáveis, para que também cumpram todas as recomendações de segurança. Ah, e nada de ficar passeando pela igreja após o culto, ok? Deixe o ambiente assim que as reuniões terminarem. E se você apresenta sintomas da Covid-19 ou faz parte do grupo de maior risco para a doença, adore a Deus por mais um tempo na sua casa, acompanhando os cultos transmitidos pela internet. Qualquer dúvida, converse com o líder da sua igreja e desfrute desses momentos na presença de Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.